Tríbulus terrestris aumenta a testosterona? Urologista explica. Para que serve o tríbulus terrestris? Ele só traz benefícios ou também efeitos colaterais? Aumenta a testosterona? Existe alguma contraindicação? No nosso primeiro vídeo da série Como Aumentar a Testosterona, você vai descobrir como funciona essa planta, quais são os principais efeitos, dosagem e como tomar para ter resultados. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é a OMENS, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculina. Tudo isso sem você precisar sair de casa. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar se você já sabia das informações que eu vou te explicar nesse vídeo. O que é tríbulus terrestris? Bom, basicamente o tríbulus terrestris é um fitoterápico, ou seja, uma medicação que vem de uma planta, e ele tem alguns efeitos estudados no corpo humano, que não tem uma comprovação ainda total, mas tem alguns estudos que sugerem que ele aumenta a sua disposição, a sua performance esportiva, possivelmente, e também possivelmente aumenta a libido. Então essas são as principais possíveis minorias com o tríbulus. Estudos sobre tríbulus terrestris. É verdade que o tríbulus aumenta a testosterona? Bom, isso não tem um consenso, mas até onde a gente sabe, não existe esse efeito, pelo menos de forma comprovada. Alguns estudos em animais mostram um aumento da testosterona, tipo em ratos, por exemplo, que você dá o tríbulus para eles, mas em humanos a gente não tem esse tipo de comprovação definitiva. Então, apesar de alguns estudos mostrarem efeitos parecidos com o aumento da testosterona, por exemplo, ficar com mais disposição e mais libido, o nível hormonal mesmo, a gente não tem comprovação de que ele aumente com o uso do tríbulus. A tríbulus terrestris aumenta o pênis? Não, isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Então, é um fitoterápico, como se fosse um alimento ou alguma outra coisa qualquer que você está ingerindo. Então não existe um efeito de aumentar o pênis. Agora, sobre a potência sexual, tem alguns estudos que mostram que pode aumentar a sua libido, pode ter também algum efeito modesto sobre a adição, muito mais fraco do que um de um Cialis ou Viagra, por exemplo, mas pode ter algum grau de efeito. Então, essa é a contribuição do tríbulus para a função sexual. Principalmente, por causa do seguinte, libido, a gente não tem remédio farmacológico que aumente a libido. Então, nesse contexto, quem está precisando aumentar a libido, o tríbulus é uma boa opção. Agora, para quem quer uma melhora realmente muito significativa da eleição, o mais indicado são remédios farmacológicos, como o Tadalafil ou o Sudenafil. Nós separamos alguns estudos sobre esse assunto aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena dar uma olhada para entender mais profundamente os efeitos do tríbulus terrestris. Efeitos colaterais. Existe algum efeito colateral? Bom, o que se sabe é que são bem poucos efeitos, se é que existe algum, não tem nem consenso sobre trazer efeitos colaterais de forma muito importante. O que algumas pessoas comentam é de ter alguma indisposição, algum desconforto no estômago, dor de estômago, refluxo, alguma coisa assim. Então, se for o seu caso, é só parar a medicação que isso vai parar naturalmente. E a forma de tomar corretamente, na verdade, a dose pode variar de acordo com o protocolo que você estiver fazendo, mas os estudos, em geral, usam uma dose de 750 a 1.500 miligramas por dia. E o ideal é sempre você fazer esse uso acompanhado de algum médico para poder entender se você deve usar, o que esperar do remédio, até quando tomar, qual dose, enfim. Então, tem alguns cuidados que um acompanhamento médico torna útil. E aí, já experimentou o tríbulus terrestris? Você tem alguma pergunta sobre ou quer contar a sua experiência para a gente? Deixa seu comentário aqui embaixo. E eu te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre saúde sexual masculina. Até mais!